Vamos começar comparando esses consoles com o RGB10S, mas antes, se você curte consoles por estar testando quanto eu, lembra de já deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Acabei de comprar um RGB10S da Polkiri. A Polkiri, caso você não saiba, ela entrega a melhor performance pelo menor preço, abrindo mão da qualidade de construção. O RGB10S, como vocês podem ver, ele joga garça nos loeira, né? Não sei porque eles colocam essas imagens aqui. Ele é um console que alguns consideram feio, outros consideram bonitinho. Eu acho que ele tem sua elegância, quero ver ele na minha mão, sentir pra ver como que ele é. Deve chegar do AliExpress em coisa de 10, 15 dias, espero eu. Pelo menos foi isso que demorou os últimos consoles que eu comprei. O preço original dele aqui tá R$4,29 no AliExpress. Eu, quando coloquei ele no carrinho e fui comprar, ele saiu por R$3,90 quando eu comprei ontem. Hoje tá aqui por R$3,97. Mas são os cupons automáticos que surgiram aqui, então recomendo que você dê uma checada. Eu tô colocando o link dele aqui na descrição. Normalmente, não recomendo você comprar com um cartão maior, ó. O cartão de 64, o cartão de 128. Porque esses cartões que eles colocam nesses consoles, na maioria dos casos, param de funcionar sozinhos. Então eu recomendo que você compre um cartão de confiança. Aqui na descrição tem um link pro meu site, onde tem uma lista de cartões de confiança e um vídeo ali que eu recomendo também alguns cartões. Compra o console e um cartão ao mesmo tempo, porque eles chegam juntos e você já joga com segurança. Você também pode comprar ele, além aqui do AliExpress, no site oficial da Polkiri. Uma desvantagem do site oficial é que não parcela e você meio que paga o preço cheio, não tem muito cupom, essas coisas assim. O legal aqui do site é que eles têm umas informações extras. Queria analisar com vocês e comparar essas informações. Como ninguém no mundo ainda recebeu esse console, a gente não sabe exatamente como ele é. Mas eu gosto de fazer previsões e entender mais ou menos como que vai ser. Eu tenho aqui um monte de console RK3326. RK3326, caso você não saiba, é o nome do chip de todos esses consoles. Esse daqui não é, mas ele é bem semelhante, tem a mesma performance. E tem alguns detalhes da construção dele que eu queria comparar com o RGB10S. Vamos começar comparando esses consoles com o RGB10S. Mas antes, se você curte consoles por estar testando quanto eu, lembra de já deixar o like, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. E considera virar um membro, 1,99 por mês. Seu nome aparece no final do vídeo e nas lives você tem um ovinho do lado do seu nome ali pra você ter um respeito maior na comunidade retro gamer. Sem mais delongas, vamos começar a comparação. Eu acho que ele é muito, muito semelhante ao RG351M, ou P. Ele deve ser mais parecido com o P, mas o P e o M são idênticos. O M é de metal e o P é de plástico. Esse daqui é um console da Ambernick, que é uma marca, eu diria que irmã da Polkiri. Eles fazem console sempre pare a pare, mas a Ambernick faz sempre uma qualidade de construção melhor. Cobrando um preço muito mais alto por isso. Olhando ele aqui assim, eu consigo imaginar que o RGP10S vai ser muito semelhante, porque eles têm tela do mesmo tamanho, mais ou menos. Essa daqui é uma tela na proporção 3x2, que é a proporção perfeita pra jogar Game Boy Advance. Uma tela 4x3 é essa proporção aqui, do RG351V. A placa que eu comentei pra vocês antes, RK3326, ela é capaz de rodar até Super Nintendo, GBA, Playstation 1. Roda alguma coisa ou outra de PSP, roda alguma coisa ou outra de Nintendo DS, alguma coisa ou outra de Dreamcast, de Nintendo 64. Nenhum desses que eu mencionei por último agora, perfeitamente. Tem ali seus engasgos, mas de Super Nintendo, GBA e Playstation 1, ó. São ótimos consoles pra isso. Olhando lado a lado assim, parece que eles têm um tamanho muito semelhante também. Se a gente olhar aqui a proporção da tela e o espaço que tem aqui do lado pros botões, talvez o tamanho dos botões, o alinhamento tá diferente. O alinhamento da Umbernic, os botões vêm mais pra dentro, enquanto o alinhamento da Polkiri, parece que os botões vêm mais pra fora. É algo que eles já fizeram em outros consoles também. Se a gente olhar aqui o RGP10 Max, ele também tem esses botões alinhados mais pro lado de fora. Esse console aqui, ele já tem uma tela bem maior, uma tela de 5 polegadas, mas possivelmente é a mesma performance, um console bem semelhante ao RGP10S. Uma diferença que eu notei aqui, é que esse console aqui, ele tem Wi-Fi, eu acredito que seja 2.4 GHz. Esse daqui também tem Wi-Fi, acredito que também seja 2.4. Mas esse console da Polkiri tá vindo com Wi-Fi 5 GHz. Isso é um Wi-Fi muito avançado pra um console retrô. É bem legal que eles estão vindo com isso, porque eu acho que não tem um custo alto adicionar um chip desse. E tem consoles, por exemplo, da irmã Abernick, que não vieram com Wi-Fi 5 GHz. O que a gente pode usar Wi-Fi num console retrô desses? Muitas pessoas se perguntam isso. Retro achievements, update de sistema, netplay pra jogar multiplayer, alguns ports podem usar Wi-Fi. Quem sabe a gente não consegue até acessar algum site, alguma coisa, e baixar arquivos pesados. Eles comentaram aqui que tem um novo Sensitive 3D joystick. Eu não sei se eles só colocaram a cor vermelha. O joystick deles, eu tô usando uma borrachinha aqui, mas é bem parecido com isso. É o mesmo do Switch. Idêntico do Switch. Mesma coisa que a Abernick usa aqui também, parece que é idêntico do Switch. Eu não sei exatamente o que é esse novo que eles criaram. É o tipo de coisa que eu quero sentir na mão pra saber do que eles estão falando aí. Bateria de 3000 mAh. Vamos ver aqui atrás os consoles. O Polkiri RGB 10 Max tem 4200 mAh. O Abernick RG351M, ele tem 3500. Então esse daqui ainda tem mais bateria. 3900 tem o RG351V. Então é um console com pouca bateria. Provavelmente vai acabar rápido, comparando ele com os outros. De 3900 pra 3000 é uma diferença grande, pô. Eles estão mostrando aqui que tem um novo botão de gatilho. Essa talvez seja a parte mais interessante dele. Por quê? Parece que eles clonaram o botão de gatilho do Retroid Pocket. Isso já é um avanço bem legal pra Polkiri, porque a Abernick até então não lançou nada que tenha um botão de gatilho assim, vertical, um atrás do outro. Normalmente eles lançam tudo na horizontal, tudo em linha. Então L1, R2, R1, R2, todos numa mesma linha. Enquanto esse formato é mais confortável pra quem cresceu jogando em controle, coisa assim. É um avanço eles terem criado algo assim. Parece que eles clonaram, né? É o mesmo formatinho. Se a gente olhar do ângulo certo, essa barriguinha é um pouco menor na deles, mas é o mesmo formatinho de tudo. Fizeram igual, fizeram igual. E foi uma boa decisão. Agora que eu percebi, o botão de mais e menos provavelmente é semelhante a esse daqui. Tá vendo? Logo em cima do analógico deles. Eles inverteram também, o D-pad veio pra baixo, o analógico pra cima. Um problema dele, a gente não pode deixar de comentar, é um problema semelhante ao RG351V. Parece que esse console tinha quase tudo pra ser perfeito, entre aspas, na sua categoria. Uma tela, em teoria, melhor, numa proporção legal, no tamanho legal. Mas aí, o que acontece? Tem um cara, a gente chama ele de engenheiro estragador dos consoles portáteis. Esse console podia estar perfeito, com dois analógicos. Aí chegou lá o engenheiro estragador, diminuiu a bateria, tirou a tela touch e tirou ali o segundo analógico. Impossibilitando assim que ele possa ser usado com o Android, porque só um analógico pra Android vai ser muito ruim. Ele tem um Wi-Fi 5 GHz, o que o segundo analógico também talvez permitiria a gente jogar ali um xCloud, já que xCloud roda em quase tudo. Mas eu acho que a proposta dele mesmo é retro gaming, é jogar Super Nintendo, GBA, talvez Playstation, mas até Playstation 1 eu sinto falta. É o que eu queria falar aqui. Esse daqui é o meu console predileto até agora, RK326 pra mim. O melhor que lançou até agora é esse. O único problema dele, culpa do engenheiro estragador, é que não tem um segundo analógico. Essa caixinha podia vir aqui pro centro e ter um segundo analógico. Pra jogo de Playstation seria perfeito. Muito jogo usa. Eu sei que muito jogo não usa. E muito jogo dá pra configurar, dá pra tirar a função dos analógicos. Mas mesmo assim, alguns jogos viram a câmera, como o Tony Hawk e outros que eu gosto muito. E eu gostaria de poder ter um segundo analógico. Tá prometido aí pra Lambernic, segundo algumas fontes lá do meu Discord, já tá até confirmado, o RG353V, que vai ser o irmão desse daqui, com dois analógicos, num formato bem mais moderno, parecendo um iPhone. Mas por enquanto, esse daqui, na minha opinião, é o melhor RK3326 já lançado. Vamos ver o RGV10S, quando ele chegar, qual vai ser a minha opinião sobre a construção dele. Aqui em cima mostra os botõezinhos dele, mais ou menos como que vai ser. E é semelhante ao que acontece aqui. Ele também tem uma chavinha pra ligar e desligar o Wi-Fi. Provavelmente o Wi-Fi gasta muito mais bateria. USB pra passar jogo, coisa assim. 5V, como tudo até agora, desses consoles portáteis. Então, pra quem não sabe, o recomendado é que vocês carreguem com o carregador mais fraquinho que vocês tiverem. Aquele dos iPhones antigos, de celular bem antigo. Esses turbos vão esquentar muito o seu console e a bateria tá muito próxima da tela, pode danificar. Toma cuidado com o carregador turbo. Muita gente prefere até fazer o quê? Ligar no USB do computador, que é bem fraquinho. Mas se você tiver um carregador bem antigo daqueles USBs, tipo o original da Apple antigo, original de qualquer coisa Android antigo, pode ser a voltagem ideal. Essa tela que eu falei laminada, seria a tela desse console aqui. Eu amo a tela desse console. Vou ligar aqui pra gente dar uma olhadinha. Ela é uma tela bem clara, cara. Ela fica bem, bem bonita. Difícil até de mostrar no vídeo, viu? Porque ela é muito mais bonita pessoalmente. E essa tela laminada é uma tela que não tá presente, por exemplo, aqui nesse console. O irmão do RG351V, o RG351M. Ele usa uma tela que já tem uma resolução bem pior. Então eu acho que talvez esse seja o avanço que a Apple Kiri tá querendo mostrar na tela. Eu acredito que eles vão ter uma tela laminada igual a esse console aqui. Nessa faixa de preço, de R$390, R$420, pessoalmente, eu ainda recomendo que você guarde mais um pouco e compre por R$500, R$600 um Retroid Pocket 2+. Esse console, caso você não saiba, ele é o último lançamento da Retroid. Ele custa R$99, mais R$12 de frete. Só vende no site oficial goretroid.com. Ele é o maior custo-benefício. Nele você consegue rodar alguns jogos de Playstation 2, de GameCube, de Wii, por um pouquinho a mais que o preço daquele dali. Sem contar que a qualidade de construção é incrível, tem tela touch, tem 5 GHz, você consegue jogar muita coisa aqui dentro. Acessar a internet, saída de vídeo, muito mais features. Já sobe aqui o preço para R$500, R$600, mais ou menos, diferente dos R$397 a R$429 que a gente pode encontrar aqui dentro do AliExpress. Bem, parece que é isso. Eu acredito, eu espero receber esse console em mais ou menos 10 dias. É quanto tempo mais ou menos demora minhas compras do AliExpress, principalmente nessa loja oficial da Polkiri. Eu vou fazer uma live de unboxing aqui com vocês no dia que ele chegar. Então se você não quer perder esse unboxing, se inscreve aqui no canal, clica no sininho. Considera virar um membro. Tem várias informações aqui embaixo, caso você queira comprar esse console, queira comprar cartões, coisa assim. Dá uma olhada aqui na descrição. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e mini, como sempre, eu volto no instante.